Música No ar, geração com Rick Colavito Muito boa noite pra você, webinauta, seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa viagem aos anos 70, 80, 90 Toda segunda-feira aqui na sua TV web, o programa Geração 3D E você tá vendo, né? O bicho tá pegando no nosso jogo Semana passada a Camila Salgado do Big Brother teve aqui, só que ela não foi muito bem no jogo não, viu? Ela marcou 220 pontos com direito a grito dela, olha o grito dela É, você falou que você é boa de sorte, porque você é mesmo minha vida de... Que loucura esse grito, rapaz, gritou muito no ouvido da direção O diretor ficou louco aqui, uma loucura Mas o campeão até o momento é o nosso querido Fábio Estela Estela! E aí, 390 pontos para Fábio Estela E hoje vem mais um cara disputar aqui esse troféu do Geração Esse troféu que tá no vídeo, neonarte.com.br Porque ele é radialista, humorista, apresentador Quem mais, quem mais que ele é? Muita coisa, ele vai falar aqui a carreira dele E vamos receber Marcos Aguena, o Japa! Ó, prazer é tudo meu, Rick Você sabe que é uma grande satisfação de poder ter recebido esse teu convite, né? E estou aqui na geração 3, 3D, é isso? 3D, 70, 80, 90 E depois vem o quê? 0, 0? Olha, ainda é da minha época, eu não sei Ô Japa, você começou nos anos 80, não foi? Bem antes Bem antes? Peraí, peraí Profissionalmente? Não, estou falando profissionalmente Bom, você está falando em que área? Na rádio? Ah, na área sexual Ah, não sei Aí essas coisas eu não vou ficar falando muito, essas questões particulares sua Mas estou falando profissionalmente, você começou onde? Eu comecei a me ferrar Ah, que ferrar? Depois que você entra em TV, você não sai mais, né? Eu comecei nos anos 80, no final dos anos 80, em 89, na antiga TV Manchete Oh, na antiga TV Manchete Da letra M dourada Olha só, né? E que programa que você fazia lá? Fazia o programa Cabaré do Barata com a Gil do Rio Você está brincando, você fazia o Cabaré do Barata? Eu, o Nelson Machado O Nelson fazia a voz do Louro, não era isso? Ele fazia a voz do José Brasil José Brasil, é verdade Ele, o Vivona O Vivona Então eu comecei profissionalmente a partir do final dos anos 80 E de lá para cá eu não parei, tanto em rádio como em televisão Eu achei que era o contrário já Porque eu achei que você tivesse começado na rádio e depois indo para a TV Foi o contrário Foi assim, assim que eu entrei na TV, me abriu portas para o rádio também Entendi Aí comecei na Guarujá FM Lá no litoral Lá no litoral Locutor de horário Foi o primeiro programa de humor Ah, você fazia já o programa mesmo Hoje eu teria vergonha de fazer esse programa Mas na época foi o primeiro programa de humor da Baixada Santista E aí também depois não parei mais, né? Nas rádios, nas TVs, programa e fui embora Mas hoje em dia, hoje você está bem no stand-up, a gente sabe Daqui a pouco nós vamos falar desse projeto seu Já está há muito tempo, já quanto está o Paper Hill? Sete anos Sete anos Oitavo ano Então, quer dizer, o Paper Hill já está há um bom tempo no mercado Mas, por exemplo, o que você mais gosta de fazer? Você gosta mais de fazer rádio, se apresentar nos palcos ou TV? Acho que os dois Acho que uma coisa complementa a outra Eu tenho uma grande satisfação de fazer tanto rádio como fazer televisão Isso a gente fica... é um prazer muito legal A gente poder estar tanto em um como em outro É difícil de falar Mas assim, eu tenho uma queda maior pelo rádio Eu gosto do rádio Eu gosto muito da magia do rádio Exato A gente costuma falar que é o bichinho do rádio que pega na veia Aquele bichinho não sai mais, né? Você sempre quer fazer rádio, não tem jeito Isso, é um bichinho que pega E emissoras de rádio você ficou em quantas? Você sabe de cabeça? Que foram muitas Eu passei por umas 11 ou 12 emissoras de rádio Litoral foi a primeira Agora já, passei pela Transcontinental Transcontinental Mogi Imprensa Metropolitana Rádio Cidade Jovem Pan E... tá faltando mais alguma outra Várias rádios que eu vendia os quadros de humor também Sim, sim Pra várias rádios aí De todo o território nacional Que bacana Ó, esse cara tem história, hein? Vamos ver se a história dele condiz com o jogo de hoje Se você é bom dos anos 70, 80, 90 Será que você é bom nisso? Vamos lá, vamos lá Lembrando que o Fábio Estela tá com 390 pontos, hein? Estela! Fábio Estela, ó Esse cara aqui deve ser bom, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos ver a primeira prova do programa? Vinheta da primeira prova Solta aí Beleza, o jogo ficou a certa sequência Meu querido Marcos Aguena O japa aqui no programa Geração 3D É o seguinte Nós vamos mostrar 3 sequências de filmes, séries, desenhos Qualquer coisa dos anos 70 Ah, não é 1, 2, 3, pin, 4, 5, 6, pin Não, 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 não Isso é com o Silvio Santos Deixa com o Silvio lá Se não é de plagear a ideia Não rola Mas é o seguinte Nós vamos mostrar a sequência E você vai ter que falar o que acontece na sequência Cada acerto é 50 pontos Beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Atenção no vídeo Primeira sequência só tá aí Vamos lá É o jogo no Brasil e Alemanha 1981 Amistoso Amistoso é mais difícil Pênalti pra Alemanha Tá aí a nação do Céu E do Céu do Vale na Globo ainda Parou O que que aconteceu? Alternativa A O goleiro do Brasil defende? É o Valdir Pérez no gol, hein? B O jogador da Alemanha faz o gol? Ou C O alemão chuta pra fora? Ah, o Valdir Pérez foi um grande goleiro, né? Foi um grande goleiro Carequinha Jogou no São Paulo Foi um São Paulino Oi, toca aí É tricolor Hoje estamos aqui, ó Ó, em homenagem ao Chaco Grande Valdir Pérez É claro que ele defendeu Então quer dizer, Valdir Pérez defende Você vai na alternativa A Assim como aqueles pênaltis lá Que ele pegou contra o Atlético Mineiro De São Paulo E vários contra o Corinthians Vamos ver então Vamos ver se o Valdir Pérez Pega o pênalti da Alemanha Solta aí, vamos ver Vai o derval Atenção Valendo 50 pontos pra Marcos Aguena Valdir É Chupa, Ceni, chupa 50 pontos pra Marcos Aguena Ó, começou bem no jogo, hein? Começou bem no jogo Tá aí a grande Até uma homenagem ao grande Luciano do Vale Na época na Rede Globo Televisão Com isso você fez 50 pontos Que beleza Vamos lá, vambora Vamos então Agora pra sequência número 2 O cara é bom de memória, hein? Vamos ver Sequência 2 Solta aí Ai, foi sem querer Eu tava indo Seriado Caras e Caretas Rede Globo 85 Devia prestar Mas eu sou muito forte o que era Abriu a geladeira Parou O que você acha que ele pega da geladeira? Alternativa A Ele pega um refrigerante? B Ele pega uma cerveja? Ou C Ele pega o leite? Eu acho que ele vai pegar cerveja Porque desde aquela época Ele já tinha cara de velho Cerveja? É Então você vai na alternativa B Cerveja Cerveja Vamos lá, Michael Jamie Foxx Vamos ver se vai tomar birita Solta aí Alguém já pegou o jornal? Atenção Atenção Ah, pegou o leite! Ah, errou! Pula em ponto 50 pontos, Japa Pegou o leite? Beleza Agora nós vamos pros anos 90 Vamos lá Vamos para o programa do Gugu Domingo Legal Vamos ver o que que rola no Domingo Legal Solta aí, vamos lá Deixa eu ver como o Chico se parou com você Ah, tranquilo Ela vai por na mão do bicho No bugalu No bugalu Opa, parou! Que bicho você acha que vai estar atrás aí? Alternativa A, uma cobra? B, um coelho? Ou C, um jacaré? Quem será a sua vítima agora? Quem será, Japa? É o que? Uma cobra, um coelho ou um jacaré? Eu acho que é um... Uma cobra, vai Alternativa A, cobra É, a cobra Lembrando que o Japa Tem tudo a ver com a Rita Tem tudo a ver com a Rita Olha a maldade O Japa está com 50 pontos Tudo a ver com a Rita É uma cobra Vamos ver se é cobra Vamos aí Aê! A cobra! A cobra! 100 pontos, rapaz! Muito bem Palmas para o Japa Que beleza 100 pontos Lembrando que o Fábio e o Estela Estela é! Ele aí mesmo 390 pontos até agora, hein? Já ganhei o troféu por tir, hein? Já está chegando junto do troféu, hein? Beleza! Ô Japa, falando mais do seu projeto Pepe Rio Você falou 7 anos, né? E você está fixo em algum lugar? Ou vocês estão itinerantes? Cada hora no lugar? O pessoal vai procurando aonde? Então, esse projeto que eu tenho Junto com o Antônio Celso Júnior Um abraço para o nosso Donald O grande Pato Donald, né? É o carro-chefe dele, né? Qualquer lugar que ele vai Tem que fazer o Donald Você como o Nelson Machado Tem que fazer o Kiki Qualquer lugar que ele vai Grande Nelson! E esse projeto junto com o Celso A gente faz um projeto itinerante Em várias casas Mas são fixas Quem é itinerante é eu e ele Então a gente reveza nas casas E a gente sempre leva os humoristas Convidados nessas casas aí Tem o nosso projeto nos teatros Que a gente faz em vários teatros também E também os eventos corporativos Que a gente faz para as grandes Pequenas, médias E aí o Facebook que está aparecendo Aqui no vídeo é o Pepe Rio É isso? Esse que está aparecendo aí embaixo O Pepe Rio Lá tem toda a programação Que você se apresenta pelo Brasil todo Isso, é só lá Acesse o nosso site E você fica por dentro Toda a nossa agenda E daqui a pouco não perca Eu vou abusar desse cara Porque ele é um baita limitador Ele é um baita de limitador Vocês vão ver aqui nesse programa Eu vou pedir aquela palhinha Do Silvio Santos no Japão Daqui a pouco não desliga Vocês vão ver E também tem o Serginho Grosso Que você faz muito bem Muito bem, Carlos Aê, mas daqui a pouco Calma, calma Porque agora é o seguinte Ele está com 100 pontos Está indo bem no jogo Vamos para mais uma prova? Solta a próxima prova aí Vamos lá Opa Essa prova é o seguinte Você é bom de fisionomia? Não Então você lançou Não sou porque a pessoa Vem até mim Eu não sei quem é a pessoa Eu faço uma vergonha Sim, são micos que eu passo Então é o seguinte A próxima prova é de quem é o retrato Nós vamos mostrar um famoso Quando era neném E aí primeiro você vai ver Se você acertar Assim de cara é 100 pontos Se não, conforme eu vou dando dica Vai diminuindo os pontos Até você acertar Beleza? Então eu tenho que acertar logo de cara Não, você vai ver 100 dicas Aí você vai ter que falar Olhando a foto Quem é o neném Então vamos falar o seguinte Atenção produção Primeiro neném Para ele, Marcos Aguena Vamos ver se ele adivinha Solta aí Vamos lá Opa Olha, pode deixar o vídeo um pouquinho Olhando a fisionomia Quem que você acha Que é esse famoso aí? Para mim era uma menina Não sei Eu não posso falar nada Pelo seu olho Pelo seu olhar Não dá para saber Fisionomia de alguém famoso Nem reconheceu quando era criança Pode avançar Apesar que japonês Quando era criança É tudo igual Até cresce Depois que cresce É igual caminhão Chega de melancia Não sabe quem é? Não, não sei Então é o seguinte Vai valendo 50 pontos Então eu vou dar a primeira dica De novo a foto Vamos lá Mesma foto Aí É um humorista brasileiro É um humorista? É homem Um humorista brasileiro É homem? Parece uma menina Gustavo Mendes Quem? Não Quem? Quem é escado? É o Gustavo Mendes Parece a Dilma Quando era criança Não, o Junior Soares Também não Que é humorista Mas vamos lá Quem que é o Japa? Se eu chutar Eu perco o ponto Não Você só não perde Você só não ganha os 50 É Mas eu posso Quer chutar? Pode chutar Tá Vou chutar Tá Tantantantam Momento tenso nesse programa É o momento que eles pensam Olha o rosto de novo Tensão total Ele tem 100 pontos Vamos lá Japa Quem é esse famoso humorista brasileiro? É uma menina isso Ele vai ficar bravo O bicho Vai ficar bravo Você tem essa foto? Não Quando é neném sim Vai lá Não sabe? Jô Soares É o Jô Soares É o Jô Soares? Estou chutando Vamos lá Se for o Jô Soares A resposta vai aparecer Se não for Volta mais uma foto Eu dou mais uma dica Vamos lá É o Jô Soares? Não é o Jô Soares Valendo 25 pontos É um humorista brasileiro E ele trabalha na Globo Trabalha na Globo? Tá funilando as dicas Vamos lá Trabalha na Globo Humorista brasileiro Caramba Quem será esse humorista brasileiro Valendo 25 pontos? Vamos lá É o Leandro Rassum É o Leandro Rassum Será que é ele? Atenção Vamos ver Valendo 25 pontos Não é o Leandro Rassum Não é Última dica Valendo 10 pontos Humorista brasileiro Trabalha na Globo E já fez mais de 30 filmes Nossa Essa tá muito fácil Essa dica Atenção Pode contar pra cá Atenção Quem é? Renato Aragão É o Renato Aragão? Vamos ver Será que é o Renato Aragão Valendo 10 pontos? Vamos ver olha que olha 110 pontos eu vou te falar você chamou o Didi de menina por menos ele mandou o motorista embora na Globo, hein, bicho cuidado, hein é isso aí, criança esperança é isso aí, vamos então o jogo continua, mais uma famosa um famoso quando era criança, vamos lá soltando aí, próximo famoso caramba e agora, hein Fisionomia Tem alguma dica ou não? Não, essa é valendo 100 pontos Essa é indica, vai lá Caramba Você vê que, ó, você já calcula a foto Já não é tão velha Você tem que ir indo pelos Pelos caminhos aí É, verdade, não faço a mínima ideia Quem é, Jafa? Não sabe? Não vou nem arriscar Então tá bom, volta pra foto, eu vou dar 50 pontos Ó, ela já fez novela na Globo Ajudou bastante, viu? É, uma dica Já fez novela na Globo, quem é? Valendo 50 pontos Ah, caramba Na terceira dica você vai matar, quer ver? Bruna Marquezine Bruna Marquezine? Atenção, se for da Bruna Marquezine ele marca mais 50 pontos? Tá com 110? Vamos ver se a Bruna Marquezine Não é Bruna Marquezine Então é o seguinte Já fez novela na Globo, é filha de uma cantora brasileira Filha de uma cantora? Ela é filha de uma cantora brasileira Ela é então... Já fez novela na Globo A Luísa Posse fez novela na Globo ou não? Não sei Luísa Posse é sua resposta? Cantora Pessoal pensando Meu, japonês, meu, japonês é inteligente, né? Se bem que ela tá morena aí Vai Luísa Posse É Vamos ver se a Luísa Posse valendo 25 pontos Vamos lá Não é Última dica Agora você mata Ó, já fez novela na Globo Tami Tami Gretchen Tami Gretchen Vamos ver essa Tami Gretchen valendo mais 10 pontos Quem que é? Ele era assim É ele? Não sei, quer falar ele? Não, não Não? Não sabe? Não, não sei Então tá bom, vou dar mais uma dica, hein? Valendo 50 pontos é um ator americano Ator americano? Pode botar aí, aê! Ator americano valendo 50 pontos As suas dicas são ótimas, né? Só falta falar que é um ser humano É uma dica melhor Vai, vai botando Você acha que o programa aqui é fácil? O pessoal tá ralando, tô minha ponta aqui Ai, caramba Nossa, com esse cabeção, caramba Nunca pegaria zika vírus É, não sei Tudo sabe Então vou dar mais uma dica Valendo 25 Ele é um ator americano conhecido por dançar bem Dançar bem, é o John Travolta É o John Travolta? É Atenção Uma volta antiga Você acha que é ele? Acho que sim Não tem outro que dança bem? Tem, mas... Tem, mas vamos lá Então vamos ver Então o John Travolta valendo 25 pontos Vamos lá Atenção Aê! Aê! 145 pontos Muito bem Palmas para o Japa É, garoto Tá indo muito bem no jogo 145 pontos Legal demais Essas horas o Fabo Estela já está tremendo Porque o troféu da New York já tá indo embora da mão dele Beleza? Ô, Japa No bloco anterior, o pessoal que estava vendo A gente falou que você incorpora de vez Quando os caboclos aí no corpo Aparece, aparece Os caboclos entram dentro de você Até de que está vivo, né? É mesmo, cara? É Por exemplo, se eu te chamar o homem Se eu for para o Japão Como é aquela história que você foi no Japão? É assim, quando eu fui para o Japão Eu percebi que a programação da TV lá do Japão É a mesma coisa que tem aqui no Brasil É igual, cara Eu não sabia São os mesmos apresentadores Acredite se quiser Ele até meteu o Silvio Santos japonês É mesmo? Você assistiu lá? Eu vi ele lá E como que era lá no Japão? É Bato barriga todo E por aí vai Muito bem Tem até Jequiti lá Aliás, Jequiti você pode mandar um cascaio E a gente fica feliz aqui E o Serginho Grosman? Como que é? O Serginho Grosman você fazia muito Eu lembro quando você foi no Jô Soares Você fez o Serginho Nossa, né? Exato, Riqui O pessoal da Praça emitou depois Todo mundo faz Mas acho que você foi um dos primeiros Que foi o Serginho, não foi? Muito bem, garoto Como que é? Pode anotar Garoto, garota Garoto, garota Começando o programa Garoto tem o programa E, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Aê Japão, Japão, Japão Aê, muito bem Qual outro caboclo que de vez em quando Baixando seu corpo aí? Já que estamos no pique dos anos 80 Vamos pegar uns personagens antigos Dos anos 80 Atenção, vamos lá Desde a época do Cabra do rumo, hein? Vem cá Que o Juvelino vai nascer Que que a gente chamou, nobe? A velha A velha, vamos lá A velha surda A perikeira A perikeira A chupa ia rolar A polônia A polônia A polônia Eu não sou a polônia Uou, foi que eu faço? O que que você é? Eu sou o Rick Rick? Andrew Não, eu sou o Mick Jagger, eu sou o Rick, Rick Colavito. Cola com quem? Não, deixa pra lá, essa lenda não vai dar muito certo. Palmas para Marcos Zagueiro. Eu era muito fã, muito fã do Rony Rios, que interpretava a velha surda. Por isso você se inspirou em fazer o repórter? Por isso que eu fiz o repórter surdo. Ah, que legal. A partir dessa... ele foi um dos grandes ídolos. Pena que eu não consegui conhecê-lo. Que coisa. E o repórter surdo, você tinha que ter um jogo de improviso muito bom, né? Porque você ia fazer externo e o que a pessoa falava na hora você tinha que entender outra coisa, né? E mudar a história. Igual da surda. Só que o Rony Rios provavelmente tinha um texto, né? Tinha um texto. Você não, era ali o que tinha que bolar em fações de segundo, a palavra outra e vamos lá, e emendar uma história. Era tudo no improviso. Caramba! Aconteceu algum momento de vocês estarem gravando e o improviso não veio na hora? É aí que veio os pacientes, né? Aí você veio com oi? Ah! O que que é? Aí que é o surdo mesmo. Oi? Entendeu? Beleza? Entendi. Ó! Tá vendo? Bastidores aqui do Marcos Aguena do Primeira Geração. O homem que está com 145 pontos, mas ainda não é o dono do troféu. Porque ele... Estela! Fábio Estela é o dono do troféu. Que beleza! Vamos parar mais uma prova? Bora! É a prova do palpite. Solta a vinheta aí! Vamos lá! É o seguinte, jogo do palpite. Agora nós vamos contar a história de uma celebridade que marcou a história do cinema, TV, teatro, enfim. E aí em cima disso eu vou perguntar números dessa celebridade. Você vai chutando até acertar o número certo. Tá. Agora, cada erro que você tiver, você vai perdendo 5 pontos do que ganhou? Ah! Ninguém gosta dessa prova. Vai participar do jogo. Então vamos ver qual é a celebridade que vamos contar a história hoje. O nosso querido Japa, que está aqui no programa, tem 145 pontos, mas agora vamos ver se o prejuízo não vai ser muito. Porque eu vou perguntar números da Elizabeth Taylor, como eu falei antes do vídeo. Tá. Eu quero saber o seguinte, chutando, qual era a altura da Elizabeth Taylor? Valendo! Caramba! Um metro e sessenta e dois. Menos? Um metro e cinquenta e oito. Menos? Um metro e cinquenta e seis. Mais? Cinquenta e sete. Aê garoto! Perdeu 15 pontos até o momento. Vamos lá então. Vou fazer outra pergunta da Liz Taylor sobre números dela. Que ano que nasceu a Liz Taylor? Mil novecentos e... Dezessete. Mais? Uma. Mil novecentos e trinta e oito. Menos? Mil novecentos e vinte e quatro. Mais? Mil novecentos e vinte e oito. Mais? Mil novecentos e trinta e um. Mais? Mil novecentos e trinta e dois. Aê garoto! Seis pontos perdidos. Trinta pontos. Mais? Quinze e quarenta e cinco pontos perdidos até o momento desse jogo, hein? Você tá com cem pontos. Você tem cem quarenta e cinco. Perdeu quarenta e cinco. Cem pontos até o momento. Calma aí. Agora a última pergunta de números de Liz Taylor, ok? Ela ganhou um Oscar, né? Vários. Ganhou três Oscars, na verdade, como melhor atriz. Primeiro Oscar que ela ganhou foi no filme Quem Tem Medo da Virginia Loof. Eu quero saber que ano que ela ganhou esse Oscar. Valendo! Mil novecentos e sessenta. Mais? Mil novecentos e sessenta e quatro. Mais? Mil novecentos e sessenta e sete. Aê garoto! Dez pontos perdidos. Cinquenta e cinco pontos no total. Tá indo bem. Daqui a pouco a gente faz os descontos aqui. Você perdeu então cinquenta e cinco pontos até agora. Tá. Certo? Você tem, na verdade, noventa e cinco pontos. Tô mais negativo que a minha conta. Não, noventa e cinco pontos. Ai, porra. Falta um pouquinho pros trezentos e noventa, né? Agora o bicho vai pegar porque tem a prova final daqui a pouco. Vale mil pontos. Vamos ver. Daqui a pouco você vai vendo. Vai acompanhando pra minha geração aí. Ô Marcão, a gente tá falando do stand-up e tal. Você é convidado ali pra fazer o PP Rio e fazer vários stand-ups pelo Brasil. Hoje em dia a gente nota uma safra muito boa surgindo no stand-up, né? Isso começou agora, na sua opinião? Ou você acha que isso aí já vem vindo de um tempo? E esses programas atuais que hoje valorizam muito o stand-up? Por exemplo, no Gentili tem aquela roda dos caras fazendo. Tá valorizando os artistas do stand-up. Você acha legal isso? Já vem de um tempo? Como que você vê essa safra dessa rapaziada do stand-up? Eu acho assim. Quanto mais vitrine tiver, tanto em televisão, rádio, enfim, o que aparecer, YouTube, mitas sociais, é sempre bom, né? Bar também, restaurantes, teatros, onde tiver stand-up sempre vai abrir um leque maior pra esse mercado, pra esse público que tá chegando agora, essa nova geração. O que era muito difícil no começo, né? No começo era muito mais complicado você fazer porque o povo... O público não entendia o que era o stand-up, o público não entendia o que era o texto pronto do humorista, né? Hoje eles já sabem e eles são mais... eles são mais exigentes. O público é mais exigente em relação a isso, né? Então, as pessoas que estão entrando hoje também tem isso. O mercado tá aberto, mas também a pessoa tem que estar preparada pra entrar. Tem oportunidade, mas tem que estar preparado. E isso, o que você fala de estar preparado é o quê? Já é artístico da pessoa ou a pessoa fazer curso? Como que é o preparo dessa pessoa? O curso ajuda, o curso ajuda, mas a prática faz com que a pessoa evolua no palco, evolua diante do público. É igual ser apresentador de televisão, é igual você trabalhar em rádio. Quanto mais faz, melhor vai. Quanto mais faz, mais você consegue ter o que a gente chama de time. Time de cena. Entendi. Time de televisão, time de teatro. Então você acha que na prática a pessoa, mesmo que no começo não seja boa de stand-up, vai pegando com o tempo? Vai pegando. Outros não, outros ficam. Outros não vão, melhor desistir. Ah, que beleza. Agora, você falou que faz muito bar, casa noturna, essas coisas. Qual a coisa mais maluca? Ou coisa que aconteceu com você, você estava no palco, o que você ia ver acontecer em stand-up que você estava fazendo? Ô Júlio, eu vou falar do que aconteceu ontem. Na semana retrasada. Na semana retrasada. Na semana retrasada. Pode falar que o programa é gravado? Pode, pode. Tem problema. É gravado, tá? São 21 e 22 agora. É o seguinte. É. Vou falar. E quero as pernas. Vamos lá. É... Eu fui, o diretor aqui também foi, no Erótica Fair. O que é o Erótica Fair? É a maior feira sensual da América Latina, onde produtos, brinquedinhos, né? São vendidos, né? E no segundo andar, tem um palco. Entendi. Onde acontecem os grandes shows. Strippers, danças sensuais. É mesmo, essas coisas ninguém chamaram. E eu... E me chamaram. E me chamaram não pra fazer strip. Pra fazer um humilde stand-up no meio. Né? Aquele povo todo. Nossa, imagina lá. Umas 800, 900 as pessoas vendo um casal fazendo strip. De repente quem entra... E agora com vocês. Já apagou stand-up. Já viu Moisés? Marilu Soares. Marilu Valle. Marilu? Marilu Valle, Marilu Valle. Marilu Valle. Marilu Valle! Marilu Valle. Vai, é quem é assim, ó. Vimos agora a cena aí. Moisés abriu o mar. Ficou a mesma coisa que aconteceu? Que maravilha! Todo mundo vazou. Porra... Aí eles ficam uns... Uns gatos pingados lá. Uns gatos pingados lá. E eu fiz que... Oi Japa, com todo respeito, você é muito bom no stand-up. Mas por que quer ver stand-up? Quer ver? Bom, deixa eu falar. Esse horário eu não posso falar. Mas foi legal. Foi uma experiência muito bacana. Porque aí começou a levantar o público de novo. Viu que era uma coisa legal. Não sei o que eles pensaram. Eu ia tirar a roupa lá. Essa é engraçada. Ou eles acharam que você ia contar conto erótico japonês. No mínimo. Vai saber. Olha, é o seguinte. Você tem 95 pontos. Fábio e Stella. Stella. Tem 390. Rapaz. Vamos ver. Agora que o bicho pega. Porque agora é a prova final do programa. É o Jogo das Fitas. Solta a vinheta aí. Vamos lá. Muito bem, meu querido. Marcos Aguena. Mais conhecido como Japa. Também conhecido como Pikachu. O que mais? Magos, Girais, João Poreja, Cristiano Saolin, Underline. Meu, o Underline é ótimo. Vai dar apelido assim na casa do chapéu. Seguinte. Nós temos 6 fitas. Apareceu no seu vídeo aí. 6 fitas. Numeradas de 1 a 6. Tem 3 fitas que tem coisas da sua vida. Tem 3 fitas que não tem coisas da sua vida. É desafio musical. Se você tirar a fita com algo da sua vida, você ganha 100 pontos. Tá. Se tirar o desafio musical, você tem que adivinhar a música para ganhar 50. Olha só. Vamos ver que fita você escolhe, meu querido. Ah, vou escolher o número 1, né? Vou na sequência mesmo aqui. Vamos para a fita número 1 para o meu querido Marcos Aguena. Fita número 1. Vou abrir. Atenção. Você está com 95 pontos. 95. Se você tirar sua vida, vai para 195. Se tirar desafio musical, você vai ter que adivinhar. Tá. Desafio musical. Opa. Vamos ver então quem é que está cantando. Solta no vídeo. Ela foi da mamãe. Eu fui 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 da mamãe. Foi da um verão extra trabalhou. Quem é que está cantando? Doutor Silvana e Companhia. Doutor Silvana e Companhia. Se for o Doutor Silvana, você ganha 50 pontos. Se for Companhia, ganha mais 50. Não, só isso. Resposta certa. Doutor Silvana e Companhia. 50 pontos para o Japa. Agora, com 50, voltou para o 145. Beleza? Beleza. Que fita você escolhe? Escolhe a fita número 2. Eu estou indo pela sequência, hein? Está indo na sequência. Cada um vai no número do dia que quiser. Vamos lá. Fita número 2. Indo na sequência. Para a alegria do Júnior, que está no corte. Vamos lá. Atenção. Minha Vida, sem pontos. Vamos lá para o 245. Olá. Que é o nosso... É o repórter Carla Rujo. O repórter surdo. Ricardo Marques. Ricardo Marques. Eu não quero chamar você de Cigano. Olha, sacanagem, cara. Você é Alen Rocha. E você é mesmo quem? 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 Você pode falar qual é o seu nome? Pô, sacanagem, hein? Agora está com 245 pontos. Vamos ver. Última fita, Japa. Última fita, Japa. Número 4. Número 4. Número 4. Não quis ir na sequência. Pronto. Agora eu vou sair fora. Vamos ver. Fita número 4 para o Japa. Atenção. Desafio musical. Vamos ver então na fita número 4 o desafio musical. Quem é que está cantando? Solta aí. Quem é essas menininhas que estão nos patins cantando, meu querido Marcos Aguena? Eu vou chutar, hein? Chuta? A patotinha. É a patotinha? Vamos ver. É a patotinha? Acerta! Patotinha! 245 pontos para o Japa. Com mais 50 da nossa patotinha. 295. Ou seja, não alcançou os 390. Por enquanto ele... Estela! Fábio Estela, dono do troféu. Que beleza! Parabéns, né? Eu não sei onde você tropecou. Acho que foi nas fotos. Mas aproveita, deixa seu contato aí. O pessoal que quiser te achar de novo, procura onde? Vamos lá para quem quiser saber um pouco mais sobre o Paper Hill. É só acessar nossas redes sociais, Paper Hill Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para quem quiser conhecer a minha página pessoal, meu blog, é portaldojapa.com.br. Beleza! Está aparecendo aqui no vídeo e é isso aí. Segunda-feira que vem, voltamos com mais um programa Geração, aqui na sua TV Web. Vai seguindo o Instagram, TV Web Oficial. Até segunda-feira, até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!